e fala galera beleza trazendo mais de vocês hoje o vídeo de façam leitor 17 vou apresentar mais uma de vocês um espalhador de calcário da estada que é muito legal se vocês quiserem baixar esse rodotren aqui ó da linha r da randall é o último vídeo aí eu vou usar aqui é para ir até a loja lá acontece já vai ver nenhum mod está bem legal esse mod foi o mod que eu apresentei ontem ou antes de ontem eu não sei qual vai ser a programação de vídeos da semana mas é isso acho que foi de segunda feira o do de ser boc aqui e esse que está sendo na terça feira e amanhã acho que vai sair uma gameplay o sniper ghost outra que vou vendo acho que essa mãe vai ser o sniper ghost world 3 lá que quem me segue no facebook sabe que eu postei lá e falei que eu ganhei a key da beta lá é um joguinho que pra mim está meio bugado sei lá ele é meio bugadinho bastante mas até que legal então vou trazer um gameplay para vocês ou já que eu ganhei não vou desmerecer por ter me dado a key mas é isso o jogo está bem bugado até mas é isso o jogo acho lançou dia 4 ou no caso domingo acho acho foi domingo dia 4 mas é isso esse aqui é o caminho original do jogo trata né até que tem um interior legal esse meu parece com o interior daf verdade parece um daf na verdade não muito igual a um daf talvez até a ligação que o farol dele aqui é igual que daf mais antigo vai ser um daf off road acho que tem alguma ligação com a daf essa trata é bem na certeza se esculpeou muito na cara o designer da daf é minha avó se espalhado ali no final ali tipo eu vou fazer umas falhagem ali eu já tive de dar um corte e é isso aqui eu tô com esse massa mas o que eu vou mostrar apresentar pra vocês nesse vídeo é isso que ela está a época de 10 mil é um espalhado choca ele é bem legal e tem opção de ser inox e o verde e cê vai de gosto para cada um se você quer ter um vejo inox sua escolha vamos pegar que o massa e ver como que é cada um o interior do mar sem bem legalzão pegar o inox mesmo eu vou pegar e comprar é que vai ficar difícil da gente encher mas vamos comprando aqui hoje fertilizante sólido não sei quantos litros cabe isso aqui deixa eu ver aqui ele tem capacidade para 10 mil então vamos ter comprar 10 comprei 3 o manobrar aqui vamos ver a não se achar que eu tava mod é esse bem eu tenho acho que esse mod que me ajuda bastante não gosto de comprar esse negócio não enrola muito vamos ver aí é que algum ver como é que esse calcário tá meio flutuante aí ó mas também legal a terra flutuando quando você se aproxima bastante ó dá para voltar flutuando mas está bem legal tá vamos lá continuar carregando o 3 e ficou bem bacana e é mais um mod br para quem gosta hoje e tabu gadin andando um sozinho do lado é só que eu tinha essa outra versão dele uma beta e estava dando muito mais que isso aqui tipo nesse tempo que já dia já ia tá por aqui mais ou menos a onde está a câmera estaria o que mais ou menos se é que vocês entenderam até que eu apontei né vamos comprar mais que encher eu nem preciso algum preço mais um pronto vamos lá eu dei um cortezinho pra mexar talvez aí enchendo eu tô no primeiro save que eu usava aí desse que eu comecei a jogar fs escrever o primeiro save que fiz até o primeiro de vídeo de fs 17 por causa da estilagem foi nesse terreno aqui não faz bastante tempo que eu não abro esse save esse é o save que eu usava abrir testar mods a mais que vocês não estão conseguindo ver direitinho as animação né passar no meio de girassol vamos aqui ó tá bem legal como vocês podem ver a animação aqui ó ó tá bastante legal esse mod da luta na descrição aí pra quem quiser aqui ó o carro dele rodando bem legal me perdi aqui um pouco esse mod foi feito lá pelo luiz ele também tinha feito aquela tc que eu presentei pra vocês e tá fazendo bastante mod então ele também tá fazendo parte da raça mod que eu já falei pra vocês se vocês quiserem a página deles eu acho que eu deixei na descrição porque esse mod aqui foi feito para a raça mod na verdade acho que foi por ele que eu passei até um monte para ele ver lá se eu consegui fazer algumas coisas e parece que tá conseguindo mas é isso esse foi o vídeo galera se vocês gostaram dele deixe seu like é compartilhe seus amigos e quem você achar que tem algum amigo que também vai querer ter esse mod igual a adição de seus favoritos aí caso você não for ver agora talvez você não joga fs ainda mas sei que é o vídeo salvo pode pegar o link para depois então as adições favoritas ou para qualquer outra coisa se você gostou mesmo do vídeo e é isso galera esse foi o vídeo beijo até o final então é isso galera esse foi o vídeo fui